Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui para o nosso canal, galera, e hoje trazendo para vocês mais um mod aqui, mano, muito bacana no Eurotuck Simulator 2. Antes de iniciar o vídeo, mais para vocês, deixem o like, se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito. Para você que já é inscrito, galera, um forte abraço para todos vocês. Lembrando que se você quiser se tornar membro aqui do canal e ter skins exclusivas todos os meses, link está na descrição do vídeo e também no botão seja membro aqui abaixo, beleza? Hoje estou trazendo, galera, um FNME, um caminhãozão antigo para você que curte, né? Hoje eu estou trazendo aqui um caminhãozão muito top, também com reboque container, muito bacana. Antes de você correr aí, galera, e fazer o download, se inscreve aqui no canal caso você não é inscrito, deixa aquele like, compartilha esse vídeo, se fortalece bastante e incentiva eu estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Você vai vir aqui, galera, em concessionária, são dois arquivos, você vai adicionar o arquivo do caminhão e o arquivo do container. Nós vamos fazer a compra aqui do caminhão primeiro e depois a gente compra do reboque, tá? Olha aqui, top demais, galera, muito show esse antigão aqui, mano, para você que curte o FNME. Antigão aí, né, para quem curte, né, galera, os caminhões mais antigos, esse aqui, mano, show demais. Algumas configurações de chassi para você ficar colocando nele aqui, ó, 6x4, 4x2, 8x2 rígido. Olha aí, galera, dá para você colocar aí, mano, carroceria, dá para você colocar aí várias opções. Eu vou com ele 6x4, tá? Nós vamos pegar o reboque também para a gente adicionar nesse caminhão. Aqui nos motores ele tem várias opções, eu vou deixar ele, galera, com a opção 140 cavalos. Vou deixar normal aqui para você ver aí o som original, tá? E aqui nós temos as opções de velocidades, eu vou colocar com 6 para deixar mais difícil aqui ainda para a gente pilotar esse belo FNME. Olha só o interior desse caminhão, galera, que bacana, olha ali. Tem ali a mangueirinha de arma, ó, tem aqui um GPS top de linha, muito bacana, ventiladorzinho ali, os forros das portas, está muito bem feito, ó. Garrafinha aqui com a água, para a gente levar água, para você levar aí, né, o seu café. Temos aqui algumas ferramentas e aqui, ó, na parte de pintura tem várias cores. Eu vou deixar ele azul, cara, que eu curti muito esse azul, ó, achei bem da hora, hein, muito top esse FNME aqui, ó, show demais, cara. Tem várias outras cores, tá, galera? Tem laranja, azul, tem esse outro laranja aqui também mais antigo, ó, tem esse vermelho. E eu vou deixar o azul, que eu achei bem da hora. E nós vamos aqui agora nas configurações, ó, como vocês podem ver, tem várias opções aqui, ó. Temos o defletor, se caso você quiser usar. Eu não vou usar, galera, porque eu gosto, assim, mais original, tá? Aqui nós temos a opção de climatizador, se caso você quiser colocar. Temos aqui o letreiro, ó, que você está usando aqui em cima, tá? Eu vou tirar o letreiro, tá? Eu não vou deixar o letreiro, aqui nós temos a opção do vidro, ó, onde você pode colocar ele mais escuro, né, com várias opções de película. Vou deixar ele assim, galera, quase, não vou deixar ele muito escuro, ó. Vou deixar ele assim, ó, um pouco mais claro, né? E aqui do lado nós temos as antenas, olha aí que bacana, hein? Inclusive, parabenizar o Soul Gamer, né, mano? Vou disponibilizar esse mod, ó. Aqui nós temos a buzina, ó, aqui na frente, caso você quiser usar. E eu vou tirar aqui, mano, ó, que eu não gostei dela, tá? Mas você pode usar aí, caso você quiser. Aqui nós temos a antena traseira, né? E também temos a outra antena aqui do lado esquerdo, ó, certo? Aqui nós temos a opção do adesivo aqui, ó. Vou colocar aqui na caixa de bateria, que eu acho que seja ela, né? Aqui nós temos as rodas, tá, galera? As rodas originais do jogo, pra você estar usando aí, se você estiver usando o pack de rodas também, você pode estar usando outras rodas, tá? E nós temos os lameiros, ó, que a gente tá utilizando nesse belo caminhão aqui, mano. Olha só que bacana, hein? Pra você fazer aquela simulação, hein? Nos mapas brasileiros aí, nas estradas de terra, mano. Vai ficar show demais pra você fazer aquela gameplay bacana. Vou deixar isso aqui, mano, ó. Deus é fiel. É isso aí, galera. Muito top, hein? Aqui dentro do interior, mano, nós não temos muitas opções, né? Porque o caminhão já tá bem top aqui, ó. O interiorzão, macho aqui, manual, mano, ó. Chique demais. Vamos clicar aqui em confirmar, né, mano? Vamos comprar esse belo caminhão. Vou colocar aqui na cidade de Stuttgart. Vou clicar aqui em OK. E nós vamos agora lá no reboque, né? Vamos aqui agora na compra de reboques. Nós vamos selecionar aqui, mano, ó, o container. Olha aí, galera, que bacana, hein? Top demais, hein, mano? Chique do bacanizado, ó. Vamos selecionar aqui personalizar a configuração. Olha aí. Esse reboque container, galera, vai ficar top, mano. Se você colocar ali o chassi menor no seu caminhão, tá? Eu acabei colocando ali, galera, um chassi maior, mano. E agora eu vou ter que ir lá mudar. Aqui nós temos opções de roda, né? Só essas opções. Vamos clicar aqui em comprar, ó. Vou colocar ele aqui na cidade de Stuttgart. Aqui não temos mais nenhuma outra opção, ó. Como vocês podem ver. Eu vou ter que mudar o chassi daqui do caminhão, hein, galera? Vamos clicar aqui em comprar, mano. Colocar aqui na garagem de Stuttgart. Clicar em OK e vamos dar o sim, tá? Dá um OK aqui. E nós vamos agora dirigir o nosso FNM. Eu acho que eu tô com uma carga aqui, se eu não me engano, galera. Eu vou ter que cancelar ela, mano. Deixa eu entrar aqui, ó, e dirigir. Eu tava gravando outro vídeo, então. Vou cancelar essa carga aqui. Pra mim tá pegando esse FNM. Pra gente fazer o teste, né, mano? Ver como que tá o interiorzão aí, o som, né? As setas, os farolves. Tá tudo funcionando bacana. Nós vamos pegar também o container, né? Vamos fazer aqui, ó. Deixar outro motorista termina essa entrega aqui pra nós. Enquanto carrega aqui, mano, mais uma vez, deixa o like. Se inscreve aqui no canal, caso você não é inscrito. E pra você que já é inscrito, forte abraço pra todos vocês. Vamos aqui em dirigir, ó. Pegar o nosso belo FNM. É, galera. Um caminhãozão antigo, tá? Muito bacana. Saiu aí já tem uma semana, mas eu resolvi trazer hoje pra vocês. Eu já tinha outros vídeos programados aqui no canal. E com a versão 1.41 agora, mano, ó. Tá show demais. Olha só o interior, galera. Que bacana, mano. Muito top. A textura aqui no banco, ó. Tem ali as texturas na porta, mano. Tá muito show, hein? Vamos pegar o nosso container agora, galera. Vamos aqui em gerente de rebox. Vamos aqui em anel aqui. Vamos em usar. Logicamente ali, como eu falei pra vocês, ele vai ficar com o chassi diferente aqui. Então, nós vamos ter que pegar outro chassi pra esse caminhão, tá? Eita, mano. Vamos fazer uma viagem lá pra nossa garagem de Stuttgart, né? Que ele tá lá em Stuttgart. Deixa eu vir aqui, ó. Pegar aqui a garagem em Stuttgart. Cadê, cadê, cadê a letra S? Meu Deus. Onde está aqui, galera? Vamos viajar pra lá, né, mano? Eu acabei esquecendo que a gente não tava na mesma garagem que o nosso rebox. Mas isso não vai atrapalhar em nada. Nós vamos lá agora pra colocar esse rebox aqui, mano. Vocês vão ver que toque fica esse conjunto aqui. Você pode ir lá na oficina, tá? Configurar aí o chassi pra ficar bem bacana, ó. Olha lá o nosso rebox. Tá lá pulando igualzinho, ó. Barata tonta, mano, ó. Deixa eu fazer o seguinte aqui, galera. Vou colocar na caminhão de zero pra adiantar o nosso lado. Vamos colocar aqui um Ctrl F9, né? Olha aí. Reboxzão top, hein, mano? Só que o chassi dele, galera, tá um pouco grande, né, mano? Deveria ter colocado aqui, ó. O chassi, né, menor. 6 por 2 aqui, ó. É 4 por 2, né? Pra ele ficar menor. Mas já ficou da hora esse conjunto aqui. Vamos ligar ele aqui, mano, pra gente ver. Olha o som, galera. Que legal, mano. Muito da hora. Vamos ver se tá funcionando os vidros. Infelizmente, os vidros não estão funcionando, ó. Vocês podem ver, ele tá fazendo só o barulho de abrir, né? Vamos ver o farol aqui, mano, ó. Farolzão aí. Top demais. Vamos entrar aqui de novo no interior. O som dá certo, ó. Funcional. Top. Vamos aqui no F4. Deixa eu ajustar esse assento aqui, ó. Chegar um pouquinho pra trás. Tem um logo aqui na rua gritando aqui. Mal psicopático. Vamos sair aqui agora, mano. Pode dar uma olhada aqui no nosso mapa, né? E nós vamos agora dar uma volta com esse belo FNME. Ali. Você tá doidinho. Motorzinho, galera. Vocês viram, mano. Muito fraco, hein? Você tá doido, hein? Olha aí. Que da hora, hein? Vai passar a perda, hein, galera? Se pegar aí, mano, ó. A subidona aí. Passa a perda, hein? Olha só, galera. A primeira desse caminhão. Tá vendo que ela é lenta, mano? Você tá doido, hein? Tá bem fraco também, né, mano? Motor de 160 cavalos, ó. Pra você simular aí, ó. Pra ficar show demais. Com um psicopata gritando aqui na rua, mano. Você tá doido, hein? Vou deixar aqui pra mim ver ali o mapa. Eita, mano. O cara tá que parado hoje, hein? Aqui tá, hein? A da terra, ó. Eita, nóis. Já deixa o like aí, galera. Pra ficar com o que vai ser. Eita, mano. Tá de gritar aí, rapaz. Tô gravando aqui, pô. Aí, ó. Show demais, ó. Farolzinho. Farolzinho embaixo, ali embaixo. Aqui, ó. Farolzinho de milha. Já ligou. Logicamente, de ti já não vai dar pra gente ver quanta coisa aqui, né, galera? Não fala. Mas olha que toque tá esse caminhão, mano. Muito bacana mesmo. Ah, você pode selecionar outros motores. Logicamente, eu deixei com seis máquinas. Pra ficar mais... É a lista, né? Olha o interior. Eita, mano. Cabeçou, hein? Que passeio, ó. Olha o interiorzão. Que da hora, hein? Vou parar aqui no sinal. Só pra vocês verem, galera. A arrancada desse caminhão, ó. É bem lenta, ó. Eita, que quase que ele vai... Ó. Olha isso. Que show, hein? Cê tá doido, hein? Cê tá funcionando, ó. Top demais. Uma pena, né, galera? Nos fios não estão funcionando. Mas pra você fazer aquela simulação aí, mano, ó. Realmente, olha só. Sem força, cara. Quinta marcha aqui, ó. Quarta marcha. Ó, quinta. Sexta. Tudo funcionando bacaninha. Vamos pra uma parada aqui, mano. Deixa eu ver se tem alguma carga aqui pra gente pegar com esse reboque. Vamos aqui em mercado de trabalho. Vamos usar o nosso próprio reboque. Vamos pegar aqui na cidade de Stuttgart. Nós temos aqui, ó. Eita, mano. Vacas? Qual é, mano? Como é que a gente vai carregar vacas aqui nesse container? Só sou carne, né? Mas tudo bem. Eu acho que sim, né? Provavelmente deve ser carne, né, mano? Vamos aqui, ó. Em vivas de madeira. Eita, é longe pra cacete, hein? Vamos pegar uma carne de vaca aqui mesmo que a gente tá levando, ó. Pegar essa carne aqui, hein? Carninha de vaca. Ó. 24 toneladas. Vamos definir aqui. Hora de pegar a entrada. A gente tá pegando essa carga de vacas, mano. Ó. Olha lá, galera. Tem que acelerar, mano. Até no fundo aqui. Soltando a embreagem devagarzinho, mano. Ó. Senão o caminhão não sai, entendeu? Bem realista, mano. Foi demais, hein? Muito da hora. Ali à direita. Esse containerzão aí atrás, ó. Cê tá doido, hein? Aí sim, hein? Mais uma vez aí, parabenizar ao Solt Gamer, né, mano? Pelo mod. E, galera, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um recado pra vocês que fazem mods, tá? A gente que divulga aí os mods, pra vocês que gravam o vídeo. A intenção nossa, em hora nenhuma, é deixar o link, né, que não seja o original de vocês. Mas, às vezes, acontece, né, mas a gente fez um download aí de algum outro mod, né, de vocês aí que tá em outro site e a gente não tem o link original. Mas, infelizmente, a gente tem que pôr aí na descrição, né? Vocês podem ver aí em todos os vídeos, né? Quando eu tenho o link original, sempre tá com o link e também com o post-crédito, o futeador. Hora nenhuma a gente tem a intenção de pegar o link de vocês, né? Até porque a gente, esses links pagam a mixaria aí, né? Eu não sei como é que funciona direito, eu tenho poucos mods meu aí com links direto meu, mas, hora nenhuma, né? Eu penso em pegar o link de vocês pra tá ganhando alguma coisa em cima de você e tamarão. Pera aí, doidão. Vire à direita. Então, aí, fica o estlandecimento, né? Esses dias alguém me chamou aí nos comentários, que eu roubei lá o link dele, né? Na verdade, eu não roubei o link, né, galera? Pôs o link da onde eu fiz o download, tá? Agora aqui, ó. Mas eu deixei os créditos, tudo bonitinho. Pega a nossa carga aqui, mano. Eita. Tá bonito demais, rapaz. Cê tá doido, hein? Esse azul ficou da hora, hein? Vou carregar ele aqui, ó. Só pra vocês verem que tá funcionando bacana. Logicamente, eu quero rodar com ele, né? Nos mapas brasileiros, né, galera? Vamos clicar aqui em pegar o trabalho. Eita, mano. Bora arrancar o bichão aqui, ó. Ó. Arrancar aqui, galera, ó. Só no controle da embreagem, mano, ó. Ah, cê tá doido, hein? Vamos lá carregar o link. Eita, nois, hein? Tá top o som, hein, cara? Ó a mudança da marcha, ó. Cê tá doido, hein? Ó a setinha. Gostei daquele negócio da seta ali, mano. Ó a bolinha, ó. Muito da hora, hein? E olha aí como é que ficou bonitinho, cara. Esse FNM com esse revoquezão container, ó. Vamos dar uma aquela estacionada aqui. A gente fez o carregamento, né? Se a gente quiser apertar o Enter aqui, a gente pode apertar também. Mas eu quero dar uma ré aqui, mano. Vamos testar como que tá as marchas desse caminhão aqui com a ré. Vou ver o controle da embreagem aqui pra ver como que ficou. Show demais, hein? Cês viram lá, tem vários outros motores, né? Cê pode colocar o motor mais forte. Eita, mano. Mas ficou da hora, hein, galera? É antigo, mas é bonitinho, ó. Sozinho da ré funcionando, ó. Top demais, mano. Cê tá doido, hein? Vamos botar aqui, tranquilo. Sem peça, ó. A gente encaixa ali direitinho, assim. Mais ou menos ali na porta de entrada ali pra gente fazer o carregamento. Ó. Prontinho, caminhão carregado. Vamos desligar aqui, mano, ó. Apertar o Enter. É só o pessoal trabalhar ali, ó. Funcionando perfeitamente aí o reboque. Eita porra! Cê tá doido, hein? Isso pode acontecer, hein, galera? Que fruta da viagem. Só um cuidado aí na hora do carregamento aí, mano. Cê tá doido, hein, amigão? Eita, mas deixa eu me apagar, hein? Até, galera, agora ele tá muito pesado, mano, ó. Nossa, mano, ele tá com um motor muito fraco, hein, por exemplo, essa carga aqui, mano. Cê tá doido aí, passa a perda, hein? Mas vai sair, ó. Só no controle aqui. Na manha, ó. Vou colocar primeiro aqui, mano. Acho que a gente vai ter que passar na oficina, hein? A gente tá pegando uma carga mais... Um motorzinho mais forte aí, galera. Esse aqui tá muito fraco. Mas pra você simular, mano, olha ali que show, hein? Top demais, cara, ó. Tem que ter a manha aqui na hora de pesar na embreagem, ó. Que aí vai. Tranquilo, né? Pra você que joga no teclado é mais fácil, né? Porque o jogo já deixa aí, né, mano? A mudança de marcha automática. Então fica bem mais tranquilo. Por isso que joga no teclado, ó. Pra gente que joga no volante aqui, mano, ó. Com o pontinho da embreagem. Com esse motor aqui, ó. Pega esse motorzinho mais fraco. Fica mais complicado aí pra fazer esse controle aqui, mano. Mas tá show, hein? Bora passar na oficina ali pra gente fazer aquele carregamento. E esse foi o vídeo, mano. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você gostou, deixa o like. Se você gostou, deixa o like. Pra vocês, gente. E esse galera, um abraço pra todos vocês. Ficando por aqui. E eu fui. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Vire à direita.